E aí gente, como que vocês estão? Aquelas né, no vídeo de hoje não vai acontecer nada que vocês não queiram Chama, bebê Enfim gente, hoje no dia de hoje eu gravei vários vídeos pra vocês E assim, tô doodói ó Nem tô conseguindo falar direito, não tô conseguindo respirar E assim, tô gravando Porque é o que eu amo fazer, não dá pra me ficar parada não Gente, comigo não dá Vocês são assim, vocês ficam parada? A não ser se for pra ficar assistindo Netflix Mas eu não consigo, sabe, ficar parada Sabendo que tem milhões de vídeos pra editar, milhões de vídeos pra gravar Então cá estou eu, não é mesmo? Então gente, no vídeo de hoje vai ser eu provando roupas das gringas Que é desse site aqui, aliás, que eles me mandaram as roupas Olha lá, a bateria acabando, até a bateria Eu tô falando que eu gravei tantos vídeos hoje Enfim gente, nesse vídeo aqui eu vou provar roupas gringas Lá da NEO Chique Chique, né? O Chique, não sei se é assim que fala Porque eu não sou muito bem do English Meu Deus E antes que vocês me perguntem Se vocês quiserem comprar as roupas O link vai estar aqui na descrição E nesse site, gente, também Se vocês fazem, acho que se eu não me engano É de 300, é 300 reais? Não sei, é uma taxa E se você faz um valor de compra O frete é grátis Então assim, compensa muito mais você comprar várias roupas Do que comprar só uma Porque o frete provavelmente vai ser o mesmo preço Se você comprar várias Então assim, compra várias Assim, gente Esse site, eles são muito cuidadosos Dependendo da quantidade de roupa que você pede Ele te entrega de dois e três pacotes Pra que não seja taxado Então assim, é tudo muito seguro Não tem perigo de ser taxado Tem muitos sites das gringas Que tipo assim, você é sempre taxado E a taxa é mais cara que as roupas Então assim, não vale a pena É verdade Anel chique não Anel chique faz de tudo Com muita dedicação Pra não ser taxada Gente, eu acho linda a dedicação deles Porque eles mandam tudo no saquinho E olha o que eu faço Eu tiro do saque e não boto de volta Se o vídeo começar, já deixa o seu like aqui Pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo De provando roupas Porque se você gostar Aí eu vou provar outras roupas Que vocês comentarem embaixo Comenta aqui embaixo Prova roupas Sei lá, na Forever Eu nunca comprei roupa na Forever, gente Pobre dá nessa, né? Hashtag pobre É nóis Se vocês quiserem Um vídeo assim, ó Comprando roupas na Forever Pela primeira vez Nunca comprei O negócio é cortar, entendeu? Olha, eu cortei Então, gente Se inscreva aqui embaixo Nesse vermelhinho Sabe, tem um vermelhinho Você aperta aquele zaga zaga E você já tá o quê? Inscrita E a gente já se torna Mais com amigas Friends Pera aí, gente Minha mãe chegou Ela chegou E ela chega tumultuando Não, não chega normal Ela chega tumultuando Tem aqui, ó Tem alguém aqui mesmo? Quê? Hã? Que rapaz? Oxe Onde é que eu tô? Enfim, gente Cá estou eu Aqui é outro dia Não deu pra terminar meu vídeo Aquele dia Então cá estou eu Pra terminar ele Umas coisas que já estão Fora do saquinho, gente E assim Não sou fake news Se tá fora do saquinho É porque eu já usei E eu não vou colocar Dentro de volta Porque eu sou muito preguiçosa Então bora lá, gente Primeiro chegou Essa camiseta Aqui, ó Tá vendo? Ela é muito bonitinha Como eu disse pra vocês Todos Vem embaladinho Perfeitamente Perfeito Ó, né? O chique Olha como é Essa blusa, gente Eu já olhei, gente De curiosidade Quando chegar o outro saco Eu já vou mostrar pra vocês Reagir junto Beleza? Tem esse negocinho aqui Oi, gente Vesti Olha só como que ele é Eu não sei vocês Mas eu amo moletom Tipo assim Pra mim nunca é demais Tenho vários moletons Tenho já um amarelo Mas isso aqui Pra gente Pra mim É o charme Se inscreva aqui no canal Pra gente se tornar Mais que amigas A gente tem essa blusa também Tô vestindo ela aqui Pra vocês verem no espelho Ó, tem esses detalhes aqui Que lá na cama Não tava dando pra ver direito Tem esses detalhes Tá vendo? Esse bolso Bem, gente Esse top aqui De academia Que eu achei Muito fofinho Olha a cor disso Ai, ele é muito bonitinho O tecido Negocinho aqui, ó Olha o tecido dele É tudo tecido de qualidade Gente, ó Dá pra perceber Quanto o tecido dele é? É, é bem gostoso Gente, eu sou um jegue Eu esqueci de vestir a brusa Mas eu vou colocar aqui Uma foto pra vocês verem O que eu tô mais apaixonada Que tipo assim Eu já saí pro rolê Minha mãe falou Você não vai sair pro rolê com isso E eu fui lá E saí Vou até vestir aqui, ó Já Pra vocês verem Eu acho que vocês viram Foto minha com ele já E tipo assim É muito fofinho O que vocês acharam? Gente Ai, é uma gracinha Fora o tecido dele, gente Que esquenta bastante Ele esquenta E olha como que ele é Tipo, bem gostoso mesmo Gente, essa blusa aqui, ó Tô aqui no espelho Pra vocês verem como ela é Olha isso Ela é bem gostosinha Ó, ela Cobre aqui, ó Ela é muito gostosa E minha mãe jurou Vocês acreditam que ela jurou Ela achou que eu não ia Com ele no rolê Por causa desse rabinho Que ele tem E por causa dessa toquinha Pois eu fui Coloca aí, produção Uma foto de mim No rolê Com esse negocinho Juro, gente Eu super fui Gente, eles me mandaram Isso aqui também Deixa eu até coisar aqui Que eu já saí pro rolê Com ele E eu amei Porque ele dá um busto Muito bonito Sabe, essa parte aqui Ele deixa muito bonito Essa parte de trás Tá vendo E essa parte da frente É tipo um top, sabe Como eu já usei Tem que lavar Tá cheio de pelinho Mas assim, eu amei Eu nunca vi um top Tão bonitinho assim E eu gostei bastante O que vocês acharam Comenta aqui embaixo A qual peça vocês mais gostaram Eu vou vestir ele pra vocês verem Complicadosa Eu falei que ela deixa com muito busto E, ó Até o salto aqui, ó Eu não sei se é porque Eu ganhei muito peito mesmo Mas ela me deixa com o busto bonito Sabe E Gente, eu tinha esquecido desse biquíni Eu nem provei ele Vamos provar agora juntas Todos eles vêm nesse saquinho Gente, tá vendo? Tá até escrito o nome do site, ó E eu vou deixar todas as coisas Aí na descrição, beleza? Ó, gente O biquíni Como ele Posso mostrar o biquíni aqui, gente Completo Porque senão o YouTube bloqueia o meu vídeo Mas eu vou postar lá Vou postar uma fotinha Lá no meu Instagram Com esse biquíni Que ele é bem bonito Aí vocês veem direitinho Como que ele fica no corpo, beleza? Porque aqui eu não posso mostrar direitinho Mas é isso, gente E, gente O que vocês acharam da minha compra? Meu, eu acho que vale super a pena Sério Porque, tipo assim Produtos que você comprar lá Você não encontra Que é isso, gente Comenta aqui embaixo Qual peça vocês mais gostaram Desculpa, eu tava um pouco desanimada É porque eu realmente Tô me recuperando ainda Da tosse que eu peguei aí Eu tô até sem voz Eu tava ontem sem voz Aí eu falei Não dá pra gravar vídeo Mas eu não consigo ficar parada, gente Eu não consigo ficar sem gravar vídeo pra vocês Já tô duas semanas assim, viu, meninas? Mas é isso aí Eu vou melhorar E é isso, gente Contou com vocês Fui Comenta aqui embaixo Qual a peça que vocês mais gostaram Fechou? É nóis Eu tô sem voz de novo Tô perdendo Mas é nóis Tchau Tchau